Artipel, a papilaria de todo dia. Juanita Tayara Alves Martins é acusada de desviar dinheiro desta transportadora que fica na zona sul de Poços de Caldas, onde ela trabalhava. A suspeita é de que Juanita desviava dinheiro da empresa há dois anos. Segundo a investigação da Polícia Civil, a mulher recebia pagamentos de pedidos de transporte ou fretes de mercadorias e repassava apenas cerca de 30% a 40% ao setor financeiro da transportadora. De acordo com o delegado, só em 2018, a suspeita teria desviado cerca de 50 mil reais da transportadora. Em apenas um dia, Juanita teria furtado 1.500 reais. A prova disso são as notas encontradas na casa da suspeita, as mesmas que o dono da empresa tirou cópias para conseguir provar o crime. A gente de posse de mandados de busca na casa dela logrou êxito em fazer o flagrante de apropriação em débita. No momento da ação, verificamos que ela já tinha desviado só na data de ontem 1.500 reais da empresa. Já tinha escondido essa parte em agenda, embaixo do teclado do computador dela, lá na sala dela da empresa. Além do dinheiro, na casa de Juanita, a Polícia Civil apreendeu também uma caminhonete e um carro, avaliados em mais de 150 mil reais, celulares de última geração, relógios, cadernos com anotações financeiras e até do casamento dela. A polícia acredita que todo esse planejamento ela fazia contando com o dinheiro desviado da empresa. Ela tem um custo de vida que não coaduna com a sua receita mensal. Ela, na empresa, ganha cerca de 1.500 reais, o Amazio dela cerca de 3.500. Só no ano passado, a gente verificou que eles tiveram carros de luxo como Audi, Amarok e um Civic. Esses carros são impossíveis de você ter com uma renda mensal desse tipo. Além da investigação do crime de apropriação em débita, a Polícia Civil abriu um novo inquérito, pois há suspeita de outros crimes, tanto por parte de Juanita quanto do companheiro dela, que também é investigado. Esse inquérito inicial vai apurar todos esses delitos. Pode ser uma lavagem de dinheiro, verificando esses carros de luxo que não coadunam com a receita deles. Pode surgir outros crimes, alguma falsidade. Tudo isso será apurado no inquérito. Juanita diz ser inocente. Eu apenas fui lá para baixo, não sei nada que está acontecendo ainda direito, vou esperar mais o advogado. Você está sendo acusada de desviar o dinheiro da empresa que você trabalhava, você nega isso? Eu nego isso e eu estou esperando só o advogado para me instruir o que fazer agora. A suspenta foi encaminhada para o presídio da cidade. A suspenta foi encaminhada para o presídio da cidade. Obrigada.